Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou que a venda de itens tradicionais desta época de Páscoa deve apresentar um crescimento de quase 3% em relação à mesma data do ano passado. Aqui em Picos, alguns comerciantes precisaram reforçar o estoque para atender a alta demanda. Vamos conferir na reportagem. Para quem é católico, na Semana Santa, a carne vermelha sai de cena e dá espaço para outros itens. E, sem dúvidas, o peixe é o mais tradicional. E hoje eu só como toda a vida, só do sábado, né? No sábado não, no domingo. Até sábado ninguém come, né? Hoje eu só come, só sexta. Tirei um monte de dia, né? E o básico, arroz, feijão, macarrão, né? Fiz a macarrão nadinha, o peixe, ovo de Páscoa, essas coisas. É peixe, sardinha, é banana, acabei de comprar. Peixe, verduras para fazer salada, ovos, sardinha. Na sexta-feira da Paixão, Juscelia, por exemplo, reúne toda a família. E o prato principal, você já sabe qual é. É o peixe, né? Que a gente consome. A gente não come carne, né? Zero carne na Semana Santa. Nem só na Semana Santa, né? Durante a quaresma inteira, a minha família não consome carne. Então a gente compra o peixe mesmo, né? Sexta Santa, a família inteira é reunida na Casa da Rosana, né? Sempre, todo ano é assim. E o ovo de Páscoa, continua a comprar? O ovo de Páscoa a gente compra quando dá, né? Porque o preço não está muito bom, está um pouquinho acima do orçamento, né? Mas a gente faz o que pode, né? Para agradar a criançada, que a criançada gosta, né? Segundo uma projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio, as vendas do varejo nesta época da Páscoa deverão totalizar cerca de 2,49 bilhões este ano de 2023. O volume de vendas do varejo na Páscoa de 2023 deve ser, de fato, maior do que no ano passado. A gente espera um avanço de 2,8% nas vendas. Agora, apesar desse avanço, a gente deve ficar indo um pouco aquém da Páscoa de 2019, a última Páscoa antes da pandemia. A razão para isso é o fato de que a gente ainda vive uma inflação de alimentos muito forte no Brasil. E a Páscoa é uma data comemorativa onde há um foco, um consumo maior de alimentos do que outros tipos de produtos. Neste estabelecimento, as vendas já superaram as expectativas e ultrapassam mais de 20%, considerando com o mesmo período do ano passado. Para isso, foi preciso reforçar todo o estoque e lançar várias promoções. Nós investimos muito no nosso estoque, né? A gente aumentou a nossa compra de produtos relativo à Semana Santa e nós investimos muito em promoção. Então, assim, produtos chegamos a reduzir até quase 50%. Nós tínhamos expectativa de aumento de vendas de 20%. Com relação ao ano passado, superamos já 20% no aumento de vendas. Isso em todos os produtos relativos à Páscoa. Dona Maria, além de consumir alimentos específicos na Semana Santa, ela faz caridade, que é outra atitude importante nesta época. Há muitos anos que eu faço isso, um prato para aquela pessoa que não tem, coma, um almoço igual o meu. Eu faço o arroz, o macarrão, o feijão, aí faço a tigela cimeira, tem mais de uma pessoa. Boto uma banana de um lado, boto um pedacinho de queijo do outro, aí feito o pratinho. Aí eu saio na rua procurando quem é uma pessoa menos do que eu.